Deixa eu só ler aqui o superchat do DJ Big Pernambuco, né, PE Mandou vintão, um beijo querido DJ Boa noite Chico, um salve pra todos, a todos Cheguei agora e peço licença, tenho uma dúvida que talvez não tenha a ver com o assunto O que você acha do capacete Evoline 3 e tem alguma indicação pra usar na rodovia? Deixa eu ver aqui, capacete Evoline 3 Eu sempre me confundo com essas coisas, deixa eu abrir aqui pra ver Se for o que eu tô pensando, eu vou te dar logo a ideia É esse mesmo Eu sei que capacete é esse, eu vou abrir aqui pra galera ver Eu vou dar a minha opinião, ok? A opinião pessoal O preço desse capacete é R$2.400, tá? R$2.399, esse capacete é Evoline É... Eu vou mostrar aqui pra vocês, agora, esse capacete Pra vocês terem ideia do que que... Do que que o DJ Big tá falando Olha só Capacete, Evoline R$2.400 Essa parte da frente, ela vem pra cá E você pode deixá-lo assim É... Como se não tivesse a queixeira A queixeira vai pra trás Eu vou dar real pra você, tá DJ? Eu não pago R$2.300 nesse capacete Mas nem... Nem... Sei lá Eu não pago nem... R$1.000 nesse capacete Eu não pago R$1.000 nesse capacete Por quê? Eu já vesti um capacete Não um Shark E eu não tenho nada contra Shark, tá? Eu gosto muito da... Da marca Acho uma marca que faz bons capacetes Deixa eu aparecer aqui na câmera Pra vocês olharem a minha cara linda Deixa eu ver Aqui Ó, ó É um bonito danado, hein? É... Eu sei que um monte de gente me viu lá na concessionária Me achando bonito, hein? Ê, que eu tô ligado, hein? Um monte de macho dizendo Pô, esse cara é bonito, viu? Ele é gordo, mas é bonito Se lascar, rapaz É... E aí, esse capacete, cara Eu vi um outro capacete Que é nessa mesma pegada aí Que você bota o troço aqui pra trás E você bota pra frente Isso é uma grande frescagem, tá? O nome disso é frescagem Frescagem Pagar R$2.300 numa frescagem dessa Não pague não, fi Pega um capacete bom Que é a Jive Que é um capacete leve Viajei 2.500 km com esse capacete Fiz um passeio de 500 Mais uma viagem aí longa de 2.000 km Com o capacete Jive X21 É o melhor capacete que eu já viajei Que eu já usei em viagem Em toda a minha história de motociclismo Eu tenho 20 anos de motociclismo Já viajei muito Vocês aqui no canal Nunca me viram fazer matéria viajando Por causa da minha situação de trabalho Eu não tinha tempo Mas eu já viajei muito antes de ter canal Eu tenho canal há 3 anos e pouco Quase 4 anos Mas eu tenho 20 anos de motociclismo Já viajei muito E de todos os capacetes que eu usei O Jive X21 É o melhor É o mais confortável É o mais leve Me impressionou muito E custa 1.100 reais Aí você vê um capacete fresco desse aí Porque pra mim isso é frescagem pura Com todo respeito a Shark Pagar 2.400 reais numa josta dessa Ô filho, não faz isso não Não tenha dó do seu dinheiro Viu? Não seja frescalhado não Compre o capacete Jive X21 Que é escamoteável Você vai pagar 1.100 reais Vai ter um capacete que pega Um quilo e meio Que vai lhe dar conforto Pra viagem e segurança Larga essas frescagens de lado Viu? Deixa eu continuar aqui É... Não vai não Viu Fih? Viu DJ? Tem capacete muito melhor da Jive mesmo E é bem mais barato Do que essa josta aí Com todo respeito a Shark Que eu sei que fabrica bons capacetes Mas esse capacete é muita frescagem Pro meu gosto Eu tomei água de Campinas Adoro Campinas E tô pensando até em morar lá Mas é muita frescagem